E aí galera, estamos indo para a praga agora, né, a pé, porque tomamos um bolo do taxista, né, velho, aí fodeu o barraco, estamos indo a pé, pertinho, né, Europa, tudo pertinho, né, cara, não pega nada, aí, ó, agora são... 5h20, sorte que a gente estava bem adiantado, né, ó, que foda, é isso aí, né, galera, a gente tem que estar sujeito a essas alterações no nosso roteiro, bem, taxista é igual no mundo todo, preferiu ficar dormindo, que trabalhar, ó, safado. Viu, pessoal, com esse dinheiro aqui tu compra uma bala, um chiclete e... Com essa grana toda, hein, parece muito, mas são 30 euros. Com essa daqui dá pra comprar um pint e sobra um troquinho. Tá, essa é a confirmação dos nossos voos. Oi, casalinha. Estamos... very happy. Só não tem o passaporte do Jones aqui, porque ele é velhão. Ele disse que não vai. Não vai se misturar. É, ele vai num voo diferente, porque é para idosos. Falar nisso, porque o Jones é um piquenique. O Jones comendo bananão, em pleno aeroporto, olha só. Vamos gastar no avião. Só nós trouxemos lanche de casa. Ai, cara, eu vi gente. Todo mundo. Porque a gente é pobre. Piquenique não era prazer, não. Promete, jane, nami, tchesk. Promete, jane, nami, tchesk. Tradução? Essa é a nossa oração. Amém. Tradução, tradução? Eu não falo tcheco. Ah, não falo tcheco. O cara vai dizer, bah, mas tu falou muito bem isso. Promete, jane. Como a gente vai chegar lá cedo, ou excuse, bom dia. Dobrerano. 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 Promete, nami, nami, tchesk. Promete, nami, tchesk. Como você está? Yaku-samashi? Yaku-samashi. Yaku-samashi parece japonês. É, mesmo. Né? Tudo bem. Dobu-g. Dobu-g. W-g. Dobu-g. Dobu-g. I'm fine. Dobre. Dobre. Hmm. Have a nice day. Haski done. Haski done. Haski done. Haski done. O avião é mais apertado que o busão lá de São Léo. Muito pequeno. Entendido em português e portuguelho. Gente, sim. Oi, amor. Nós vamos decolar agora. Paga. Nós estamos indo pela Brian Air. Chore. É, o avião é um pouco precário. Apertado. Mas é bom. Português do Exit. Por favor, faça um momento para o adicionário do Exit. Não te faça uma ideia. O que é? Qual que é? Eu soube calma, mas eu acho que ia curtir. Vamos ver. Vamos ver. A única coisa que eu queria aqui, ó. Pratos mexicanos escrito em tcheco, velho. O que é que você vai ter? Só os tapos aí. Tu tá louco. O que é que nós vamos pedir? É? Pergunta qual que é a refeição, ó. Ela falou a primeira. Ah, mas tem embaixo escrito em inglês, ali, ó. Não, tudo é. Não tá nada em inglês, amor. Não? Esse aqui tá. Ah, escolha qualquer um. Vai você agora mesmo. Pode ir. Se você está de trás, vai. Vai. Vai para as antonias. Ah, very good. Thank you. Se ele vai ter a vista fácil. Que bonita. E o animal? E o animal? E o animal? Que delícia. É um presente, ó. Uhum. Ah, agora... Olha o moleque. É o zelê, velho. Esse, esse, esse é macho. Um bichinho. Levanta aí, eu sou o copo vazio. Gabriel. Gabriel. Johnny, ela vai cagar, hein? Isso é fora, velho. Vai dar uma barra. Aí, ó. Cartãozinho. Check in. Põe aqui, ó. Guarul. Guarul. Não, tu tá assim. Tirar as coisas da mochila. Não, não. Não é mais tarde. Guarulha de tabu. E aí, Bruninho? O Jones foi libertar o Mandela ali. Ele também. Eu sou, tá um hostel. Vamos, vamos, Gabriel. Olha que coisa bonita. Pô, irado, hein? O chuveirinho é melhor que o lado de casa. Não vai ser limpinho? No meu ainda, isso é difícil. É, limpinho. Ah, cadê a... Cadê o preço do rosto? Deixa eu filmar aqui. Olha aqui, galera. Olha o metredãozinho. Esse aqui é o preço do nosso rosto. É, espécie. Você vai fazer isso comigo, né, amor? Ó. Nós temos que pagar 8.910. Nossa! Coruna. Que tudo! Agora a casa caiu. Total for stay. Agora a casa caiu. Não, vamos embora sem pagar. Olha só o que é isso. Isso é um absurdo. Seis meses de trabalho, né, irmão? Não, vamos embora. Nossa! Isso aqui é animal. Olha isso. Estrutura muito grande. Além disso aqui do próprio lado. Pode fazer uma fotos? Sim. Visão? Como estava aqui? Não, vamos embora. Aqui. Boa noite. Nossa, esse pico aqui está muito massa. Nós estamos do alto de Praga, tendo uma vista aérea baixada. Lá é uma ponte famosa, que só passa gente nela. Depois nós vamos lá. Está cheio de turistas. Nossa, isso aqui é lindo. Skate Park, Barra City tem outro astral. Uma galera louca, massa. Que estranho o vídeo. E aí galera, um dia em Praga, 24 graus. Eu já nem sabia mais que era isso. Olha só, estou de bermuda e chinelo. Camiseta curta. O Jones é paulista, né? A paulista anda só de Nike, tênis. Olha a Cris, olha. Parece um picolé. Barquinho, barquinho. Esse aqui é o barquinho que nós vamos comer depois. 1.200 corunas. Sim. Oi. Ótima foto minha. Espera aí que agora eu estou filmando, mano. Muito show, hein? Essa barragem. Será que tem? Acho que não tem como ir lá, né? Irado, rigado.